Padre, eu tô preocupado. Por quê? Ah, o pessoal pediu pra eu fazer o jornalzinho todas as noites, só que eu não sei, eu acho que eu não tenho atividade pra fazer, eles querem um jornal engraçado, uma coisa engraçada. Mas você não tem uma ideia ou algum amigo que possa te dar uma ideia, te ajudar? O problema é que como é que eu vou atrapalhar o pessoal que tá acampando? Eu acho que eu não sei como é que eu vou fazer. Mas sei lá, pensa em alguém que você possa pedir que seja um amigão do peito teu. É um amigo. Ah, eu já sei. Sabe? O Tex. Tex? Ah, é Tex. Tex, eu já volto. Quem é Tex? Eu já volto. Mas é um louco, saiu correndo, nem sei pra onde foi. Gente, é mais louco? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar pra vocês uma história, pra daí apresentar o Tex. O Tex é um Texugo. E ele foi meu grande companheiro durante toda a minha infância. A gente brincava bastante, a gente corria nos parquinhos. Só que faz bastante tempo que eu não vejo ele. Eu não sei se ele vai estar do mesmo jeito. Vou experimentar, vamos ver como é que ele tá. O que é isso, cara? Tex! Ah! Puto! Puto! É você? Ô, Tex, sou eu, cara. Quanto tempo! Cara, você tá diferente. Falei, claro, Tex. Fazem quantos anos que a gente não brinca junto que eu não te vejo? Deixa eu ajeitar essas tuas orelhas aqui que tão feias. Ai, ai, ô! Cara, fazem mais ou menos uns 10 anos que a gente não brinca. O quê? 10 anos? E que ano que a gente tá? Tex, a gente tá em 2014. 2014, 2014, 2012, 2013. Olha, eu não tenho tempo. Cara, 10 anos? Por que que você me deixou tanto tempo assim? Cara, por que que quando eu falo tua boca mexe? Ô, Tex, relaxa, cara. Eu disfarço um pouco, cara. Calma, força, né? Mas é engraçado. Quando eu falo tua boca mexe. Eu não sei, cara. Dá um tempo aí. Cara, na verdade é o seguinte. O tempo passa e a gente vai priorizando outras coisas. A gente acaba passando a gostar de outras coisas. E... Você deixou de gostar de mim? Cara, não é uma questão de deixar de gostar. Eu sempre gostei de você. Mas... É que a gente muda um pouco. Ô, cara! Quem que é essa pensuda? O quê? Calma, Tex. Não é pensuda. Ela tá grávida. Mas parece pensuda. Seu desaforado. Tex, ela é minha esposa. Eu casei com ela, minha mulher. Ela tá grávida. Ô! Ela vai ter um bebê? Isso, Tex. Ela vai ter um bebê. Mas ela continua tão surda. Ih! Cara! Você criou uma raposa? Não, é um cachorro. Mas parece uma raposa. É, realmente. Parece um pouco uma raposa, né? Foi... Por acaso. Foi por ela que você me trocou. Não, Tex. Eu não te troquei por ela. Ela faz quanto tempo que eu tenho ela? Mas você dá mais carinho pra ela do que pra mim. Não, Tex. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar esse acampamento aí. Pra gente fazer amizade de novo. Tá? Voltar àquela velha vida que a gente levava antes. O que que tu acha? Cara, eu não quero saber mais de você. Eu vou levar minha vida independente. E a partir de hoje, eu não me chamo mais Tex. Ô, Texogo. Eu sou Texogo. Ô, Texogo. Cara, eu não entendi alguma coisa. Você falou acampamento antes. É, Tex. Na verdade, a gente tá acampando. E eu tô precisando de uma ajuda de um amigo. Amigo. Cara, eu espero que você seja o meu amigo ainda. É, na verdade é o seguinte, cara. Eu fiquei triste por vocês terem me deixado 10 anos abandonado. Mas, é, talvez eu vou te ajudar. Então, legal, Texogo. A gente tá no acampamento aqui em Cascavel. É, tu trouxe barraca, trouxe essas coisas aí? Não, foi você que me trouxe. É verdade, Texogo. Vamos fazer o seguinte, então. É, eu vou reorganizar pra você uns gravetinhos aí. E uma lona pra... Pra daí você... Cara, esse bicho é perigoso. Não, Texogo, ela é mansinha. Ela só tá ansiosa um pouco. Eu vou providenciar, então, uns gravetos e uma lona pra você. E te ajudo a montar a barraca. Não, eu não preciso de ajuda. Você esqueceu que eu consigo fazer as coisas? Tá, então beleza. Tu quer montar? Tranquilo, então. Vamos lá montar. Texogo, eu fiz o seguinte, cara. Eu arrumei uns pedacinhos de pau ali, uns gravetinhos, uma lona. E tá, beleza. Tu não precisa de ajuda? Não, não, cara. Eu não quero tua ajuda, não, cara. Depois do que você fez pra mim, eu não quero mais sua ajuda. Ô, cara, pra que você é tão sentimental, cara? Fica tão 10 anos dentro de uma caixa pra ver se não fica sentimental também. Ó, bom. Beleza, então, cara. Eu vou te deixar à vontade ali pra tu ir montar a tua barraca. Ó, tá bom. Obrigado. Já vai tarde. Nossa, que lona suja. Bom, eu vou fazer um serviço, né? Tá bom. Tá bom. Tá boa. Tá bom. Tá buena. Tá bom. Tá boa. Tá boa. Tá championships. Ops! Ops! Tex, acorda! Sai daqui! Tex, sou eu? Sai daqui! Cara! O que aconteceu com a tua barraca, cara? Ah! Eu não consegui voltar! Eu acho! Pois é, Tex, hoje cedo eu vim te acordar e cara, tua barraca caiu! Você não conseguiu montar tua barraca! Pois é, eu senti um pouco de dificuldade, porque sabe né cara? Eu não tenho dedo, né? Ah, pois é cara, daí eu fiz o seguinte, enquanto você dava uma saída pra fazer tuas coisas, acho que tava no banheiro, tomando banho, eu vim aqui e montei tua barraca. Vamos lá ver? Ah, vamos lá então! E aí cara, o que é chope? Cara! Tá feia! Mas tá melhor que a minha! Obrigado! Ah, tá bom, tá bom, Tex, tá che... Tex Hugo chega! Vai botar barraca, vai! Vai! Ainda bem que eu terminei que a gente tá assistindo pra eu tá salvado muito da área! Ahn... Ahn... Eu trabalho! Não é? Ahn... 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 Eu vim acampar também, eu vim acampar, porque na verdade eu gosto de barraca e... É isso aí cara, eu acho que vai chover e é isso aí! Ahn... 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 Eu vim acampar com a palavra minha! Até o dia que eu consegui subir mais alto! Pelo alto! Ahn... 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 Pastor Adriana, e aí? O que é que o senhor espera pelo acampamento? O que é que tá achando do pessoal aí? Bem... Eu... Na verdade é o seguinte cara, eu... Eu queria ir passar numa padaria antes de vir pra cá comprar um bolo! Um bolo bem grandão, sabe? Com uma cereja vermelha por cima... E recheio de chocolate! Porque eu gosto de chocolate! Chocolate cara! Muito bom! E mais assim ó... Pode ser... Bolo de... Qualquer outra coisa também na verdade! Perfeito! Bom acampamento! Valeu! Nós estamos aqui com esses jovens... Pedindo falar jovens né? É... É... E eu queria saber de vocês... O que que vocês estão achando? O que que vocês esperam aí do... Do acampamento? Ou... Ou... Rádio... Pode começar! A Vanessa quer falar! É... Gaita! É... Nunca gostei de gaita! Na verdade eu não gosto de música gaúcha, sabe? Não! Alexandre, tu que é um cara assim reforçado, parecido comigo... O que 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 tá achando da comida? Ele vai se trazer no guarda-chuva né? Mas quem que sabe se chove ou não né? Vai saber! Beleza então gente! Obrigado! E bom acampamento! Obrigada! Estamos aqui... Acompanhando a montagem... De uma barraca! Último acampante! Chegou atrasado! É... Ele falou que ia chegar hoje quatro e meia... Da tarde! Mas ele se adiantou! Chegou mais cedo! Chegou ainda antes do meio dia! Tá com fome! Ei Cristiano! O que 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 tu espera aí do... Do evento? Mas barra vivente! Cortei meu dedo antes de sair de casa... Mas... Depois passei um band-aid e não é que o dedo sarou rapaz! E... No Rio Grande é um negócio assim cara... Se tu se machuca tu não se atenta... Se toca pra frente! A vida tem que seguir né cara! Porque lá a gente... Não se entrega pros homens... Mas de jeito nenhum né! As barras! E me diz uma coisa cara... Eu solto a barraca aí... Ela é a prova de... Temporal cara! Que vai chover amanhã! As cruzes homem! Uma vez isso aqui pegou um vento minuano... Que virou uns coxos de sal... E ela não... Não se deitou não! Isso aqui aguenta vento forte! Mas imagine... Nós estamos aqui com o Fernando... A Thais e a Grace... Eu quero dar pra vocês duas! O que vocês esperam? Eu quero dar pra vocês duas! O que vocês esperam? Ai... Ai... O que que eu vou falar? Então... Eu... Eu gosto de bicicleta! Eu tinha uma bicicleta quando eu era mais nova... E... Um dia eu caí... E machuquei meus joelhos sabe? Mas... Eu não desisti de andar... De bicicleta! E eu tava... Na garupa da bicicleta e eu também caí... E... E... Vai! Eu não gosto de lembrar! Para com isso! Fernando, tu que é o da faixinha roxa aí cara... O que que tu tá achando da organização do acampamento aí cara? Eu também caí de bicicleta uma vez... E... Eu machuquei bastante... Bastante! Porque... Eu tava andando, descendo o morro e... Eu bati numa placa! É... Eu tava uma placa de trânsito, daquelas de party... E eu não vi que era uma placa! Mas... É que nem elas falaram... Eu não desisti de andar de bicicleta! E mesmo assim... Depois... Eu peguei na bicicleta e continuei andando! Com a roda torta! Isso aí então! Ah! Show de bola! Obrigado! Bom acampamento pra vocês! Você também! Estou só me amado... Perme... Mas lis... Perme ... Oh! E aí... Obrigado.